Guilherme Nobre Bernardo, mandou 10 reais. Golpe à vista? Ele está ensinando tanto esse golpe que já dá pra dizer que o golpe veio parcelado. Aliás, Renan, a gente tem que fazer um negócio assim, Bolsonaro, dá logo esse golpe, cara. Estou de saco do leio, cara. Porra, dá logo esse golpe, cara. Imagina aqueles caras que estavam chorando lá. Tem uma coisa no Bolsonaro. Os que descaminham o leiro ridículo lá. Tem uma coisa no Bolsonaro que a gente tem que botar, assim, né, a imprensa, todo mundo, Bolsonaro, golpeso. Cara, Bolsonaro trabalha, em média, durante a semana, 3 horas e meia por dia. A primeira coisa que você precisa ser pra ser um ditador, um tirano, é trabalhar todos os dias. Cara, Hitler era workaholic, Stalin era workaholic. O Bolsonaro, ele é tão vagabundo que ele é incompetente pra fazer um golpe, entendeu? Cara, então, Bolsonaro, dá logo esse golpe pra parar de encher o saco, pelo amor de Deus. Fica aí nessa coisa. Ah, eu vou fazer um golpe. Porra, dá logo o golpe, cara. Pelo amor de Deus, essa agonia. Parece partido novo ameaçando criticar o presidente. Eu vou criticar! Eu vou criticar! Puta que o pariu. Fica doido, mas ele vai fazer um golpe. Dá logo esse golpe, aí a gente vê que apenas os militares em 64 deram um golpe e pararam de encher o saco. Porra! Que injeção! O rei do gado tá bravo com as nossas posições sobre o politicamente correto. Ele disse, no dia que vocês tiverem poder pra fazer isso, eu volto a votar na esquerda. Mano, já nem devia ter parado de votar. Mas o rei do gado do vermelho, é isso? Sei lá, é. Puta que pariu, dedo no like, seu filha da puta. É, caralho, vamos lá.